Início da segunda semana, oitavo dia, amando sua criança interior, primeira parte. Hoje, você vai olhar além do adulto que enxerga no espelho e conhecer a sua criança interior. Esse é um dia muito importante no trabalho com o espelho. Pegue a minha mão e vamos até o seu espelho. Olhe no fundo dos seus olhos. Olhe além do adulto que você vê no espelho e cumprimente a sua criança interior. Não importa quantos anos você tenha, há uma criança dentro de você que precisa de amor e aceitação. Se você é uma mulher, não importa quão autossuficiente seja, existe uma menina aí dentro que é muito terna e precisa de ajuda. Se você é homem, não importa quão autoconfiante seja, há um garotinho dentro de você que anseia por calor humano e carinho. Quando se olha no espelho, você vê a sua criança interior? Essa criança é feliz? O que ela está tentando lhe dizer? Cada idade que você já teve está guardada no seu interior, na sua consciência e na sua memória. Na infância, quando algo dava errado, você tinha a tendência de acreditar que o problema estava em você. As crianças desenvolvem a ideia de que se conseguirem fazer tudo certo, seus pais vão amá-las e nunca irão castigá-las. Normalmente, 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 nos desligamos ou abstraímos por volta dos 5 anos. Tomamos essa decisão por achar que existe algo de errado conosco e nós não temos mais nada a ver com essa criança. Há um pai ou uma mãe dentro de nós também e, para a maioria de nós, esse pai ou mãe interior está sempre repreendendo a criança interior. Se você prestar atenção ao seu diálogo interior, vai ouvir a bronca. Vai escutar seus pais lhe dizendo o que você está fazendo errado ou alegar que você não é bom o bastante. Então, lá na infância, iniciamos uma guerra conosco. É nesse momento que começamos a criticar a nós mesmos, do jeito que os nossos pais faziam. Você é um idiota. Você não é bom o suficiente. Você não faz nada certo. A crítica constante se torna um hábito. Na idade adulta, a maioria de nós ignora totalmente a criança interior. Ou pelo menos a menospreza. Assim como fomos menosprezados no passado. Repetimos esse padrão sem parar. Toda vez que sentir medo, perceba que é a sua criança interior que está com medo. O adulto não tem medo, mas se desconectou. Não está ao lado daquela criança. O adulto e a criança precisam estabelecer esse relacionamento um com o outro. O primeiro passo é conhecê-la por meio do trabalho com o espelho. O segundo passo é conhecê-la por meio do trabalho com o espelho. Quem é essa criança? Por que ela é infeliz? O que você pode fazer para ajudá-la a se sentir segura e amada? Converse com a sua criança interior sobre tudo o que você faz. Eu sei que pode parecer bobo, mas funciona. Deixe que ela saiba que não importa o que aconteça, você nunca vai se afastar dela. Vai sempre estar por perto para apoiá-la e amá-la. Tudo o que a sua criança interior realmente deseja é ser notada, se sentir segura e amada. Se você puder gastar alguns momentos do seu dia para começar a se conectar com o pequeno ser que mora dentro de você, sua vida será muito melhor. Vamos afirmar. Estou disposto a amar e a aceitar a minha criança interior. Exercício do oitavo dia de trabalho com o espelho. Encontre uma foto sua quando você tinha cerca de 5 anos. Cole essa foto no espelho. Olhe para a foto por alguns minutos. O que você vê? Uma criança feliz? Uma criança sofrida? Fale com a sua criança interior através do espelho. Você pode olhar para a foto ou até mesmo olhar nos seus próprios olhos, o que lhe parecer mais confortável. Se você teve um apelido na infância, use-o para falar com a sua criança interior. O que funciona muito bem é sentar em frente ao espelho, porque se você estiver em pé, assim que os sentimentos difíceis começarem a surgir, você poderá ficar tentado a sair correndo. Por isso, é melhor se sentar, pegar uma caixa de lenços e começar a falar. Abra seu coração e compartilhe seus pensamentos mais íntimos. Quando terminar, faça estas afirmações. Eu te amo, meu querido. Estou aqui para o que precisar. Você está em segurança. Para este exercício, você vai precisar de lápis de cera, lápis de cor ou canetas hidrográficas coloridas. Usando a sua mão não dominante, aquela com a qual você não escreve, desenhe a si mesmo, como uma criança. Seja criativo. Cole o desenho no espelho. Olhe para o desenho e comece a falar com a sua criança interior. Faça as seguintes perguntas para ela e anote as respostas no seu diário. Do que você gosta? O que você faz e não gosta? O que te assusta? Do que você precisa? O que eu posso fazer para que você fique feliz? Feche os olhos e reflita por alguns minutos sobre o que aprendeu a respeito da sua criança interior. Mensagem de amor do oitavo dia. Eu abraço a minha criança interior com amor. Cuide da sua criança interior. É a criança que está assustada. É a criança que está sofrendo. É a criança que não sabe o que fazer. Aproxime-se da sua criança. Abrace-a. Ame-a. E faça o que puder para cuidar das necessidades dela. Faça o possível para deixar a sua criança saber que não importa o que aconteça, você sempre estará ao seu lado. Você nunca vai abandoná-la. Você sempre amará essa criança. Meditação do oitavo dia. Deixe o passado e relaxe. Respire fundo e feche os olhos. Inspire profundamente e permita que seu corpo fique completamente relaxado. Preste atenção aos dedos dos seus pés e os deixe totalmente soltos. Agora, relaxe os peitos dos pés, os calcanhares e tornozelos. Deixe seus pés ficarem pesados. Permita que esse relaxamento suba pela sua panturrilha e atrás dos joelhos. Permita que o calor e o relaxamento se movam para as suas coxas, sentindo-as mais pesadas também. Agora, deixe os quadris e as nádegas relaxarem. Permita que a sua cintura se liberte e, em seguida, sinta a tranquilidade subir em seu peito, expandindo-se pela clavícula e ombros. Permita que a sua cintura se movam para as suas coxas, sentindo-as mais pesadas. Deixe os antebraços se soltarem. Solte os cotovelos. Deixe os braços, pulsos e mãos relaxarem. Permita que o restinho da atenção se mova pelas pontas dos dedos. Deixe o pescoço relaxar, depois o queixo, as bochechas e os músculos ao redor dos olhos. A testa e o couro cabeludo também vão relaxar. Deixe pra lá. Se esvazie. Relaxe. Relaxe. Relaxe.